Com poucos anos aqui entendi a teia Passei pro lar com odeia Sem cabeça feita só de cara feia Sei que sou mais um que é todos os sofrimentos Sai do mesmo sítio, sou um bilhete, faz um dirigente Sei disso tudo obviamente Vão tendo o povo mansinho Vão passando ensinamentos É do copo a cafezinho Sente a casa, dizem só que sou a dão de mão em mão Com mandatos ordenados E masturbação E aqui cada assunto é proibido Médios em causa a segurança Ainda vão ter também contigo Ou vais acabar na maca Tudo em nome só do seu contrato Sem cartão não se entra só com faca Dizem que isso passa, ninguém começa Não fazem nada a quem faz ou quem é nosso Ou a quem faz essa Para cada associado que é tem toda a teza Mudou o teu Facebook, a associação não é empresa A C é mentira A C é mentira É uma parta A C é mentira A C é uma farsa Está sem play, a magna também é uma farsa Esqueci que decide Quem decide também diz o que é que lá passa Pensam que é por acaso Que a cada acontecimento Façam uma publicidade com o nome do seu movimento Fazem tudo sem barulho Invisível e com manha Aqui não há mandatos Há um ano de pré-campanha Até quem devia ter atenção no que dizia Fez um editorial que só merecia a auditoria Não é mania, a minha é lógico Mil e poucos euros em propinas É psicológico? No fim tudo ficou óbvio Estamos a ficar sem nada a sério Mas o combate é simbólico, é óbvio Dizem que sou um contrapagamento Só que tão vai para 10 anos a tentar no gabinete Só que nada estamos a ficar sem tempo E isso não vai lá só indo Uma vez ou ano ao parlamento A C é mentira A C é mentira É uma parta A C é mentira Pois é, pois é A C é uma farsa A C é mentira